E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Apple Fight Simulator aqui no canal do Vitão E olha só galera, hoje sexta-feira dia 30 de agosto é o fim de todos os eventos que está tendo no momento aí no Apple Fight Simulator E como puderam ver aí pelo título, eu estou aqui para gastar todos os giros da roleta e claro fazer o que der para fazer aqui nos eventos Temos 3 horas aí, então já peço para vocês deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, deixa um comentário aí Mas por favor, respeite a skin do Vitão que hoje eu estou muito lindo Lembrando que é tudo o GC tá galera, tudo o GC grátis, futuramente eu estou pensando em trazer os GC para o canal aí Mas não vou prometer nada, senão vocês ficam me cobrando depois e eu estou lascado Olha só, já estou aqui no evento de verão, vou começar por aqui galera, que eu já farmei aqui uns patinhos, olha só Vou estar mostrando para vocês, se eu vier aqui no evento aqui, eu consigo coletar aqui mais uma missão, acho que de 120 aqui Eu consegui chegar no 100, beleza, 3 patos, o 120 eu não consegui, meu máximo foi 114 nesta conta Então consegui pegar aqui mais 3 patinhos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente fazer, acho que tem alguns cocos para eu trocar Posso pegar esses 5 aqui de 100M, já vamos pegar eles aqui e tenho 4B, posso pegar 4 aqui Beleza, já era, gastei tudo mesmo porque é o fim do evento né galera Deixa aí nos comentários aí para eu saber quem já pegou o pet, quem conseguiu pegar o pet Murloc E quem aí conseguiu pegar a arma também né, eu já peguei a arma, virou 10k de token E é esses 10k de token que eu quero pegar hoje, eu sei que tem gente que não pegou a arma ainda tá Fico triste por vocês, mas relaxa que a arma vai voltar no mercador lá e vocês vão ter chance de pegar lá no mercador, tá bom Então vamos lá galera, deixa eu coletar aqui, acho que no farm aqui ó, 21 patinhos galera Foi o que eu consegui ali no boss ali né, então vamos lá, já vamos direto para a roleta aqui para não enrolar muito porque o vídeo vai ser grande Temos 33 giros, vamos ver se eu consigo pegar aí 10k de token com 33 giros né, então vamos para a nossa primeira roleta Tá aí galera, não consegui os 10k de token, fiquei no pitch ali de 135, vamos dar uma olhada aqui também ó Equipar melhores armas e aí 237k, esse foi o meu máximo com a conta principal tá galera Bom galera, já estou aqui no mapa normal do Weapon Fight Simulator e olha só, temos os 3 eventos aqui em cima 3 horas para acabar todos eles, então deixa eu coletar isso aqui já, eu acho que eu já peguei tudo o que me interessa aqui ó Já peguei tudo o que me interessa tá, vou mandar depois para a conta secundária e pegar lá que eu acho que eu não peguei lá ainda tá bom galera Então vamos vir aqui na Amber Event né, não farmei muito, deixa eu mostrar para vocês aqui ó Não fiquei muito AFK por conta desse negócio de UGC galera, eu não estou ficando muito no Weapon Fight tá, é mais por UGC mesmo Então tá aqui, vou coletar o que dá para a gente coletar e vamos na Luck Well Deixa eu mostrar para vocês missões, eu não fiz nenhuma tá galera, até porque para mim não compensa fazer essas missões Porque gasta muito pergaminho e eu não tenho tanto pergaminho assim, parece que para fazer um só é mais de 20k de pergaminho Então eu nem tenho tudo isso de pergaminho tá, então não fiz as missões, eu apenas coletei aí o pouco que eu fiquei AFK né E vamos gastar aqui os 30 girinhos aqui, mais uma roleta né, e vamos ver se a gente dá sorte aí de pegar a passiva que eu não peguei nessa conta ainda galera Tá aí, esse foi meu último giro, não consegui pegar a passiva Galera sinceramente não fico triste porque é uma passiva que eu não vou usar mesmo que eu pegue Porque para fazer os buff mítico vai muito pergaminho como eu já disse aí e eu não ia usar essa mythical buff porque eu não ia ter os buff mítico Então para mim não interessa muito essa passiva tá, para quem tem várias pontas aí e consegue fazer os buff mítico Essa passiva é muito muito boa mesmo tá galera E para finalizar galera, temos aqui os nossos giros aqui ó, deixa eu coletar aqui os que eu fiquei AFK Beleza, pega tudo aqui Show 1410 giros galera, eu deixei aqui 499 jades exatas para eu poder comprar aqui Calma que eu cliquei errado Para eu poder comprar o passe né galera Então eu vou comprar o passe aqui ó, 499 jades, beleza Comprei o passe Vamos coletar tudo aqui Beleza E de 1410 fomos para 1464 galera Então tá aí, já vou rodar logo porque pelo jeito isso aqui vai demorar para chuchu tá Então vamos lá, já vamos direto para a roleta Me desejem sorte, estou com um pitch de 674 Vamos ver se dá sorte aí de pegar a boneca ensolarada galera Bom galera, ainda tenho 1400 giros Só que eu vou fazer uma coisa aqui, vou colocar o autoclique Porque assim vai demorar muito, eu vou ter que ficar muito tempo aqui Então vou colocar um autocliquezinho aqui e vou deixar rodando Eu vou fazer uma coisa aqui, vou colocar o autocliquezinho aqui Eu vou fazer uma coisa aqui, vou fazer uma coisa aqui, vou colocar o autocliquezinho aqui Eu vou fazer uma coisa aqui, vou colocar o autocliquezinho aqui, vou colocar o autocliquezinho aqui Eu vou comer agora e vou colocar o autocliquezinho aqui Tá aí galera, lá se foi 1.500 giros, 2.138 de pitch E pra quem acha que eu sou sortudo em roletas aí, tá aí ó, a minha sorte na boneca ensolarada Rapaz, esse weapon fight tá me dando uma raivinha galera, mas é o seguinte, tudo bem, eu já esperava por isso Não é nenhuma surpresa, eu já esperava não conseguir essa arma Já deixa nos comentários aí se alguém conseguiu pegar esta boneca ensolarada aqui tá Eu dei uns cortes aí na roleta pro vídeo não ficar tão grande tá, porque eu tive uma ideia aí de última hora galera E vocês já vão entender o que eu quero dizer Estou na minha conta secundária galera, e olha só, estou aqui na praia E olha o que tem atrás de mim aqui, olha aqui Olha, tem um cara dormindo na areia aqui galera, olha lá O cara desmaiou, deixa eu coletar esses coco aqui O cara desmaiou na areia aqui, olha lá Tá relaxado tomando um sol Caraca meu amigo, você vai torrar as asinhas nessa areia aí Ó, seguinte galera, só entrei na conta secundária aqui No evento de verão pra mostrar pra vocês, o meu damage é 313k Aqui na secundária Já peguei a arma também E quase por pouco eu não consegui pegar ali token limitado né, os 10k Os 10k Eu consegui chegar aqui no boss 122 E acho que era só isso que eu queria mostrar pra vocês Peguei bastante coquinho e tal Mas não é aqui neste evento né Aqui não tem mais nada pra gente fazer Não consigo comprar mais nada O que eu quero mesmo Está aqui no mapa normal do Weapon Fight Simulator galera Vamos aqui em Amber Event Aqui eu tenho mais coisas Porque aqui eu fiquei mais afk né galera Eu acho Ih, só tem mais um Olha só, tenho 14 giros aqui nesta roleta Porém, eu já peguei a passiva nesta conta Então a secundária eu tenho mais sorte em roleta do que a principal tá Vamos gastar aqui estes 14 giros Vamos ver se a gente consegue pegar aqui os 3k de token galera Rapidinho ó Vamos gastar rapidão aqui E pegar bastante destes de giro aqui Que também é bom Esses cubos aqui né galera A gente não gasta QI Pra rodar feitiço lá no mapa 8 né Então é muito importante a gente conseguir pegar bastante dele Já acabou aqui ó Não fiz nenhuma missão também né Então tá aí É isso, já peguei aqui O que que é isso aqui? Venda das coisas, ok E o que me interessa galera Está aqui ó As roleta galera Olha só Vamos na nossa roleta E nesta conta Deixa eu pegar aqui Coletar tudo Temos aí mais 1.200 giros Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui do passe grátis Nesta conta eu não compro o passe né galera Eu comprei só de aniversário ali Porque dava um equipe a mais né Bonita essa arma desse mapa novo né Desse último mapa que veio Pra mim é novo Porque eu fiquei 3 semanas direto no evento da praia lá Nem farmei no mapa normal Então vamos lá E temos 1.301 giros aqui galera Vou mais uma vez aqui Colocar o autoclique né Está aqui o nosso autoclique Vou colocar aqui em 1 segundo A cada segundo ele vai dar uma clicada No rodar aqui Vou desligar a animação Vou diminuir aqui pra sumir a bolinha ali Pronto E agora me desejem sorte Pelo menos na conta secundária Aqui eu tenho mais sorte tá Aqui eu espero ganhar Vamos lá Estou com 339 de pitch 1.301 giros A sorte é 0.02% galera Lembrando que a arma do evento lá Se eu não me engano Do evento de verão É 0.5 Aqui é 0.02 Ou seja É muito mais difícil pegar essa arma tá Então vamos lá Vamos dar um play E boa sorte pra mim aí Na conta secundária pelo menos né Olha aí Já 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 Tchau. 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 E aí galera, tá aí ó, eu falei pra vocês que a conta secundária tem mais sorte que a principal, olha a nossa boneca ensolarada, que bonitinha cara, deixa eu ver aqui. Tá aí equipada aqui ó, boneca ensolarada, será sempre 120% da sua melhor arma quando você lança o feitiço, o dano de boneca ensolarada será um dano mágico adicional, tá? Vamos equipar melhores aqui ó, tá no time aqui já bonitona, né? Deixa eu desequipar aqui, equipar só ela que eu quero ver ela equipada. E tá aí galera, nossa bonequinha ensolarada, bonitinha, ela pisca ainda, não é impressão minha? Então tá aí galera, meu damage na conta secundária é 12.29, pra quem acha que eu tenho sorte aí, tá aí, peguei na secundária mas não peguei na principal. Mais de uma hora de vídeo gravando galera, foi difícil, vai ser difícil editar isso pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, lembra de deixar um like pra ajudar o Vitão galera, muito difícil eu conseguir coisa boa, mas eu consegui aqui na secundária, então já tá valendo, né? Então, deixa o like, se inscreve no canal que não é inscrito, deixa o comentário, tem gente pedindo pra eu jogar outros jogos, eu tô querendo gravar vídeos de UGC também. Então, deixa nos comentários aí, qual jogo vocês querem que eu traga no canal. E é nóis, eu acho que é isso por hoje, né? Só esperar agora chegar a atualização, né galera? E é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Fui!